Olá a todos, meu nome é Michelle e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte e hoje vamos para mais um vlog de produção. Bom, vamos produzir uma peça que faz muito tempo que a gente não crocheta. Bom, eu acho que esse daqui eu vou passar pro Leandro e ele que vai fazer. Eu tô aqui com a cor cru número 6, tá bom? A barbante número 6 e também estou com um verde água escuro ou em muitas marcas o Jade também número 6. Então vou começar essa produção, tenho certeza que assim que eu terminar a cor cru vocês já vão reconhecer qual peça que é. Então bora lá crochetar e eu já volto aqui. Tenho certeza que só de ver essa parte vocês já sabem o que nós estamos aprontando por aqui, né? Então pessoal, estamos fazendo um jogo de banheiro da corujinha, isso mesmo. Já fizemos os peitos, né? Que vão ser na cor cru. Tem um menorzinho e dois maiorzinhos. Ele tá seguindo a videoaula da Diana Gonçalves, tá bom? E aqui já estão os olhinhos, três olhinhos prontos. E eu quero pesar pra gente ver quanto de cru foi, depois vou pesar tudo junto, pra gente também saber quanto que vai usar daquele azul ali, tá bom? Acho que vai facilitar bastante pra vocês que tem duas cores de barbante. Então vamos lá pesando. Minha balança já está zerada, eu vou pesar apenas um, tá bom? Então vamos lá. Um deu 53 gramas e também vou colocar um par de óleos. Então 70 gramas. Com 70 gramas da cor central, que no caso nosso aqui é cru, mas o seu poderia ser marrom, rosa, verde. Qualquer cor de coruja a gente fica muito lindo, tá bom? Então foram 70 gramas. Mas o nosso vai ser um joguinho de banheiro. Então eu vou pesar o total. Vamos ver quantas gramas deu. Deu 189, ou seja, 190 gramas. Conseguimos fazer o miolinho da coruja e o olhinho, né? O cru central. Então agora vamos passar aqui o verde água, depois eu volto aqui com vocês medindo tudo certinho, tá bom? Mas não teve diferença na videoaula. Por enquanto seguimos certinho como tava lá. Então gente, bora lá crochetar mais um pouquinho. Pessoal, vocês estão preparados para nossas invasões de coruja? Tem muita coruja aqui. Mas antes eu gostaria de mostrar pra vocês essas lindas etiquetas. É lá da família criativa. Lembrando que nós temos 10% de desconto em todo o site. É só utilizar o cupom MI10 do final da sua compra. Você pode comprar o que você quiser no site que vai entrar nessa promoção, tá bom? Do cupom MI10. 10% de desconto. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra vocês irem direto lá pro site. E aqui comigo, gente, eu tenho essas três cores lindas. Olha só. A cor natural e essas outras duas cores. Muito lindo, gente. Mas eu não coloquei ainda nas minhas corujas, mas eu queria mostrar pra vocês. Porque não vai dar tempo de eu costurar. Mas eu vou costurar e vou postar foto lá no Instagram, tá bom? Agora vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês quantas corujas. Gente, aqui a cor é verde água escuro, tá bom? E pra vocês aí tá azul, infelizmente. Acho que nem de longe eu consigo deixar o mesmo tom que ela é. Mas o que que aconteceu aqui, gente? Então vamos lá. O Leandro fez essa barriga, aquela barriga e aquela barriga. Essa daqui, gente, era a maior. Aí quando ele fez a corujinha, ele percebeu que ficou pequeno. Ele fica muito pequeno pra um jogo de banheiro, né? Pros tapetes que nós temos aqui. Então o que que ele fez? Gente, desculpa o barulho aí na rua. O maior tapete, ele fez uma tampa de vaso. E com os outros menores, que eram iguais, ele fez um caminho de mesa de coruja. E depois ele pegou e fez mais duas barriguinhas maiores, que foi o nosso jogo de banheiro. Então vou separar agora as peças pra mostrar bem detalhadamente pra vocês. Pronto, só separei o jogo de banheiro. Quem tem curiosidade, gente, de como aumentar o tapete de coruja, o segredo tá aqui, ó. Esses pontos altos aqui dentro. Quando você aumenta a quantidade de pontos altos aqui, vai aumentar todo o corpinho da coruja. E aqui ele utilizou o barbante 8, pra que fique ainda maior. Então ficou um belo corujão. Todo costurado, não foi colado, tá? Nenhuma peça. Foi toda costuradinha. E olha só que lindo que ficou, gente. Ficou muito bonitinha essa corujinha. Aqui foi a tampa do vaso, né? Deixa eu mostrar pra vocês atrás. Olha a redinha. A tampa do vaso, gente, fica certinha. Ela é um pouquinho maior pra quem tem aquelas tampas maiores. Fica muito bonita. E aqui é o nosso segundo tapete, né? Que outra era a tampa. Nosso segundo tapete. Gente, tá muito bonitinho. Pra primeira coruja que ele faz, tá lindo, lindo mesmo. Agora eu vou pesar esse daqui e vamos ver quanto que nós vamos cobrar. Minha balança já está ligada, mas eu esqueci de falar pra vocês, gente. A medida da coruja é 45 por 55 de tamanho, tá bom? O tapete. Vamos ver quanto que vai ficar pesando. Não vou conseguir fazer com vocês aquela pesagem que eu tinha feito no começo. Mas, ó, essa coruja deu 253 gramas, né? Aqui deu 525. Agora eu vou colocar a tampa do vaso. Então, essas corujinhas, gente, ficaram pesando 768 gramas. Ou seja, 770 gramas. E qual vai ser o valor? Esse joguinho de cozinha... De cozinha, gente, tô com jogo de cozinha na cabeça. Esse joguinho de banheiro, vamos vender ele por 150 reais. Vou deixar a foto lá no Instagram, que acho que por lá vocês vão conseguir ver a cor certinha. Agora vamos lá pra mais duas corujinhas. Já aproveitei, gente, que a minha balança estava ligada. Essa corujinha ficou pesando 362 gramas. Ó, a balança estava zerada. Então, esse é o peso. Agora sim, vamos abrir esse caminho de mesa. Olha só que lindo que ficaram essas duas corujinhas, gente. Ele emendou bem aqui na parte de baixo e ficou muito, muito bonita mesmo. Bom, ele fez toda a formação da coruja separado, né? Até este finalzinho aqui. Quando chegou aqui, gente, ele fez correntinhas, uniu a coruja e depois fez o biquinho final, tá vendo? Unindo elas. Ficou muito lindo. Olha só que graciosa. Nesse ele colocou cílios, na outra ele não colocou, mas nessa ele colocou. E aqui, gente, ele nem acabou de costurar porque eu queria mostrar pra vocês. Ó como é que ele fez. Ele alinhavou, alinhavou não, passou agulha mesmo, alinhavou com agulha. Aí depois ele só vem costurando, porque daí não tem perigo dela sair do lugar. Ela vai ficar bem certinha onde é pra ela ficar. Gente, tá muito lindo. Olha, pra quem gosta de coruja, tá perfeito. Então, vamos lá. Que eu quero medir agora esse daqui com vocês. Ó, tá na linha da pontinha da orelha. Aí, vamos ver aqui. Até a outra pontinha da orelha. Gente, ficou grandona. Olha, ficou com 92 centímetros. Então, eu posso falar que ela ficou com 90 por 38. Então, ela ficou muito linda. E por quanto que eu vou vender esse caminho de mesa? Esse caminho de mesa, gente, eu vou vender por 90 reais. Pra mim, aqui, tá um preço ótimo esse valor, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse festival de coruja. Deixa eu botar as outras aqui em cima. Pronto. Agora sim, estão todas aqui em cima. Quem tiver interesse em comprar, gente, é só entrar em contato pelo Instagram, tá bom? Vou deixar aqui embaixo o Instagram, o Facebook e o site da Família Criativa. Pra vocês encontrarem as etiquetas, tá bom? Ficou até aqui com a gente? Aproveita, já se inscreve aqui no canal. Curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de tudo que nós estamos crochetando por aqui. Então, uma ótima quinta-feira a todos. E até amanhã. E ativa o sininho pra vocês.